O que eu tenho medo de comprar da China é, por exemplo, comprar um produto de Shimano. É, pois é. Porque aí você já cai no ponto da falsificação. Pois é. E aí eu acho muito mais perigoso você comprar um produto falsificado, e ainda mais se for um item de segurança, sei lá, um freio, um pedal, um guidão, que vai impactar na tua segurança, cara. Você tá descendo a BR ali a 60 por hora, quebra um guidão, você vai se machucar. Cara, eu tô com o risco de vida. Quebra o eixo de um pedal, você vai se machucar. Enfim, do que comprar a marca chinesa, que você tem ali feedback, do que o produto é bom, é de qualidade, muita gente comprando e usando. Ó, o Kito, ele falou muito sobre isso. A gente tava falando, por exemplo, corrente Shimano. Cara, tu comprar corrente Shimano na internet, você corre um risco muito grande de comprar falsificado. E se você for muito pelo preço e não pela referência, você vai comprar, provavelmente, produto falsificado. E aí você tem realmente uma corrente com uma qualidade muito menor do que uma corrente original. Sim. Entendeu? E aí entra, de novo, falando aqui da São Cristóvão, que realmente é um parceiro que merece a atenção nesse aspecto. Não só por ser parceiro, mas também pelo fato de existem ali... Por exemplo, o cara tem... o Kito tem um preço bom. Ele tem margem de negociação. Então, é o que ele fala. Antes de você comprar, você é daqui de Tereira, cara, vai lá no balcão conversar com ele. Kito, ó, achei esse preço aqui na internet, você consegue cobrir? É o que o Kito fala. Contrabando e produto falsificado, ele provavelmente não vai conseguir chegar junto. Mas aí entra aquela questão de você saber que você tá comprando um produto de uma loja que, pô, vai te dar nota fiscal, sabe que o produto tem procedência. Entendeu? E eu acho que realmente, foi o que você falou. Tem horas que a nossa segurança... Porque, pô, corrente, se você parar pra pensar, não é segurança de você... Se bem que, dependendo da velocidade, se uma corrente arrebentar e agarrar no cubo ali, você toma um tombo bonito também, né? Mas é muito menos pior do que um guidão quebrar no meio de uma descida de um mountain bike. De qualquer maneira, se uma corrente estoura por longe de casa, e você não, provavelmente, você não vai ter a ferramenta pra consertar... Cara, é uma dor de cabeça... É uma dor de cabeça... Que na hora que você tiver essa dor de cabeça, você vai falar assim... É, aquele... Aquele... O que eu economizei é aquele barato só caro. O que eu economizei não vai valer a pena. Não valeu a pena. Entendeu? É exatamente isso, cara. Então, você é adepto de procurar as coisas também na China, né? Sim. Eu também não vejo nada contra, não. Foi o que você falou, cara. Eu levo em consideração isso. É... É uma marca própria da China? Por que seria ruim? Vamos analisar. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos na internet. Vamos nos outros canais, ver se a galera já... Pô, é verdade. A gente acaba também sendo cobaia, né? Quantas pessoas não compraram esse canote retrato porque eu fui lá falar que o canote era bom. E eu provei. Porque eu fiz depois um rio, um ano depois, mostrando. Galera, aqui, ó. Tá aqui o canote, ó. Funcionando perfeitamente. E foi ridiculamente barato. Aquele canote comprei durante a pandemia. Ou seja, era uma época que já tava com escassez de produto. E, teoricamente, a gente tava pagando mais caro. Entendeu? E valeu a pena. Sim, valeu a pena. Valeu a pena. É saber comprar, eu acho, cara, às vezes. Produtos que têm boas avaliações. Produtos que você vê pessoas aí usando e falando bem. Não tem histórico de dar problema, de recall ou de quebrar. Aham. Vai muito mais por esse lado mesmo que qualquer outra coisa. Sim.